De agora, você ouve mensagem para você, com Márcio Silva. Muito bem, vamos para a nossa mensagem. Traz como título a escada. Lembrando que o pessoal que está nos acompanhando também pode se inscrever no nosso canal, Márcio Giruá. Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber as mensagens quando nós postarmos novos vídeos. Está combinado? A mensagem de hoje é sobre a escada. Linda mensagem que vale a pena então prestarmos atenção nessa mensagem. As vezes nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos, mas vivemos um mundo tão diversificado e não é assim que funciona. Tem aquelas pessoas que são mais agitadas, mais rápidas, tem aquelas pessoas que são mais calmas. E todas essas pessoas, cada uma delas, incluindo eu e você, temos o nosso trajeto. Vamos pensar que todos nós estamos na mesma escada. E a escada, ela é feita de degraus. A escada é feita de degraus. E nessa escada, algumas pessoas sobem e outras pessoas descem. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas pessoas tem os seus pensamentos próprios. E não queira insistir nesse teu trajeto, que todas as demais pessoas pensem como você. Nós devemos respeitar o espaço de cada uma. Suba com respeito. Suba com amor. Vai deixando para baixo todas as coisas que lhe fizeram mal. Todo fardo pesado, vai deixando para baixo. E vai subindo a escada com respeito, com amor. Hoje, você está nesse degrau. Amanhã, você poderá estar no topo. E não esqueça, de quando você estiver no alto, de estender a mão para aquelas pessoas que estão com dificuldade de subir a escada. E o importante de tudo isso, é que você continue subindo, continue subindo, continue subindo na escada. Continue subindo com paciência. Continue subindo com amor. Dando passos conscientes, que eu tenho certeza que o seu destino será maravilhoso. Vamos subir a escada. Deixar esse fardo pesado para trás. Deixar as coisas que lhe fizeram mal para trás. De degrau em degrau, nós chegaremos lá. Mas nunca esqueça, respeitando sempre o espaço de cada um. Não sendo preciso derrubar ninguém da escada. Com consciência, com respeito e com amor. Vamos subir junto essa escada. Essa é a nossa mensagem para você, nessa manhã de sexta-feira. Não esqueça, hein? Curta aí. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E acione o sininho aí, tá bom? Muito obrigado por assistir. Obrigado por ouvir, então, a nossa mensagem para você. e ativar a nossa mensagem para você. E aí E aí E aí E aí E aí